Desde o lançamento do clássico Hero Charge, lá em 2014, as desenvolvedoras de jogos para dispositivos móveis perceberam que o gênero do Idol RPG tinha chegado mesmo para ficar, e o estrondoso sucesso de games como Africa Arena e Mobile Legends Adventure apenas confirmou esta tendência, embora vários concorrentes genéricos tenham ficado pelo caminho no decorrer dos anos. Mas se você é fã do gênero e está buscando por um Idol RPG mais recente, com condições de competir de igual para igual com outros jogadores, então confira agora nossas primeiras impressões sobre Mythic Heroes, a mais nova febre do momento que promete ser um adversário duro para os games do gênero já consagrados. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações, e principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você quer outros paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! Como você já ouviu em nossa introdução, Mythic Heroes é um game mobile do gênero Idol RPG. Mas o que isso significa exatamente? Bom, dá pra dizer que se trata de um RPG online no qual os jogadores devem coletar, fortalecer e equipar personagens com o intuito de montar equipes e posicioná-las estrategicamente em batalhas que acontecem de forma automática. Conforme os jogadores derrotam times inimigos, sejam eles montados pelo computador ou por outros jogadores, novos recursos vão sendo adquiridos para fortalecer ainda mais suas equipes. E o mesmo vale para eventos, missões diárias e objetivos secundários. Quem já jogou o consagrado Afika Arena com certeza vai se sentir em casa ao entrar em Mythic Heroes. Sua tela vertical com menus dividido em abas podem até confundir os mais desavisados, fazendo jurar que estão executando o concorrente da Lilith Games. Mas o fato de Mythic Heroes ser um jogo lançado recentemente faz com que o mesmo ainda não tenha tantos recursos avançados e eventos disponíveis quanto seus rivais, fazendo que a sua interface inicial pareça muito menos poluída e mais intuitiva. Embora saibamos, por experiência própria, que é apenas questão de tempo até isso mudar. Ao iniciar um combate em Mythic Heroes, mais uma vez você poderá se confundir e achar que está lutando em Afika Arena. Afinal, você verá heróis pertencentes a diversas classes e facções que levam vantagem e desvantagem entre si, posicionados de forma vertical em uma arena. Mas ao invés de termos facções base e facções especiais, temos apenas 4 facções de modo geral, com a adição de alguns personagens híbridos que pertencem às duas facções ao mesmo tempo e aparentam ser mais poderosos em relação aos demais. E apesar de já haverem alguma chelice do jogo rolando por aí, dando a entender que, assim como acontece em todos os games do gênero, existem personagens mais úteis do que outros, não identificamos ainda nenhuma discrepância absurda. Mesmo assim, preferimos esperar um pouco mais antes de afirmar que se trata de um jogo bem balanceado, já que neste gênero as coisas tendem a mudar drasticamente conforme certos estágios de evolução vão sendo atingidos. Como você já deve imaginar, Mythic Heroes possui uma loja virtual, onde é possível comprar recursos do jogo utilizando dinheiro real, o que é perfeitamente normal, já que esta é a forma que as empresas do ramo encontraram para obter algum lucro nesse tipo de game. E como a abertura dos servidores aconteceu há pouco tempo e basicamente todos os jogadores são iniciantes, aqueles que adquiriram qualquer pacote de recursos já deram uma boa disparada à frente dos demais. Mas isso não quer dizer necessariamente que se trata de um jogo pay to win pesado, já que na fase inicial do progresso, qualquer recurso extra obtido faz uma diferença enorme. Então, na prática, isso provavelmente significa que alguns jogadores irão atingir estágios de progresso avançados mais rapidamente, travando no endgame e sendo alcançados pelos demais posteriormente. Vamos esperar para ver o que acontece mais para frente nesse sentido. Porém, vale aqui uma informação relevante. Diferente do sistema de servidores do Mobile Legends Adventure, que divide os jogadores por região continental, Mythic Heroes não possui qualquer distinção neste aspecto. Isso significa que você estará em um servidor com jogadores europeus, asiáticos e norte-americanos, aumentando substancialmente a possibilidade de haver uma grande quantidade de players pay to win e diminuindo a competitividade da galera free-to-play. Acreditamos que Mythic Heroes tem tudo para se tornar uma terceira força dentro do gênero dos idol RPG, já que é um game extremamente bem feito e é produzido por uma grande empresa do ramo, a IGG. Além de já ter apresentado alguns eventos regulares, e o fato de seus servidores terem sido abertos recentemente se torna um grande diferencial para os jogadores que pretendem competir em alto nível a longo prazo. Mas vale a pena ficar de olho em até onde a compra de recursos em gaming pode levar a galera do dinheiro em termos de endgame. Acreditamos que este será um dos fatores de maior relevância para aqueles que pretendem competir sem gastar, ou seja, a maior parte do público. Esperamos que você tenha gostado do vídeo, deixe nos comentários se você concorda com a nossa análise. Muito obrigado a todos e até o próximo P-Indica!